Boa boa meus amores, aqui é a Thay e tá começando mais um vídeo aqui no canal Gente, eu acabei de acordar, ainda não tô totalmente acordada Mas eu vim gravar pra vocês um vlog mostrando o meu dia E agora eu vou escovar meus dentes e lavar meu rosto Eu vim aqui no banheiro do quarto da minha mãe Porque eu acordo muito apertada e o banheiro do quarto dela é mais perto do meu quarto Mas agora eu vou descer pra escovar meus dentes e lavar meu rosto e já volto Gente, voltei, olha a minha cara de louca Agora eu vou estender a roupa Vou tirar essas daqui Do varal E vou estender as outras Vai malandra Eu tá louca, tu brincando com o bumbu Vai malandra Eu tá louca, tu brincando com o bumbu Gente, já estendi a roupa E agora eu vou comer alguma coisa Gente, é um bbb Ai, neném Fala, eu já sou pai Gente, o correto Era eu tomar um café da manhã, né? Comer alguma coisa saudável Mas como eu não tô com vontade de comer nada assim Meu namorado já acorda comendo comida Mas eu não Olha o que eu tô comendo E ela tá comendo comigo Mas depois a gente se alimenta melhor, né? Uhum Gente Agora eu vou arrancar meus pelos Como eu disse pra vocês, né? Eu não posso pintar, então a gente arranca E ele vai arrancar E ela tá muito linda hoje Só que não É aqui? É Essa é a hora que eu choro E ele não tem dó Ela não é um pônei, tem que puxar Conta da 3, não puxa do nada, senão eu vou chorar Tem que puxar pra dar onde? Quando eu falar já Calma Não, acho que foi errado Mais um Ah, meu doer, foi errado Calma Calma, quando eu falar já Ela tem que segurar Já Isso dói Falei que não dá Gente, senti minha alma Minha alma saiu Não dá? Eu acho que não dá pra ver Não saiu nada Olha eu que não saiu nada Aqui tava com o pelo Cara de bunda Não tinha nada Não dá pra ver não Mulher sofre Era bom ficar parecendo uma macaca mesmo Assim não dói Não dá, tô falando com você Tardia da minha rabiquinha Melago, sou forte Vou usar o mesmo Acredito Meu pai do céu Minha barriga já tá vermelha Filho, aguenta firme One, two, three, vai Calma Fê, deixa eu ver como é seu forte Calma Ele quer puxar do nada Ele é ruim Pixo ruim Espera Vai Vai logo Não saiu Não saiu Tu tá cego Não, acho que tu tá Velho, não saiu Tá doendo Mano, tá doendo Eu tô sofrendo Daqui a pouco eu volto Vou chorar ali Gente Sofri Mas tirei os pelos Tá ardendo Mas agora eu vou tomar banho Pra tirar os pedacinhos de cola que fica E vou passar o olhinho que eles mandam junto com a cera Enquanto eu tomo o banho Ele vai lavar o quintal Será que dá pra ver? Eu não sei se dá pra ver Acho que dá E depois a gente vai ver se a gente vai dar uma volta em algum lugar Ou se a gente vai ficar em casa mesmo A gente tá achando que vai chover Eu queria ir pra praia, né? Mas já são quatro horas Então nem vira mais pra praia Vou deixar pra ir amanhã E hoje a gente vai ver o que vai fazer Gente, já tomei banho E agora eu já passei o olhinho que eu falei Que depois que depila passa Eu vou deixar a fotinho aqui pra vocês É... E agora eu vou arrumar o meu quarto Porque olha a decadência Ontem a gente inventou de ir comer no quarto de madrugada E aí a gente traz copo de água Olha a bagunça A gente ainda não comprou a nossa cama A gente tá dormindo no colchão de casal Pra quem não sabe, meu namorado tá morando comigo E... Essa é a bagunça do meu quarto Olha isso Eu vou arrumar tudo agora E... A gente tá deixando pra comprar Nossa cama mais pro final do ano Que a gente já vai comprar as coisas do bebê também Vai comprar a nossa cama de casal Merço Guarda-roupinha do bebê O nosso guarda-roupa também E... O quarto vai ficar totalmente diferente, né? Porque eu e Diego Somos dois bagunceiros Mas agora eu vou arrumar aqui Ele tá lá limpando Lavando o quintal E eu vou arrumando o quarto E... É isso Gente Já dei um jeito aqui no quarto Não tá focando direito Porque eu tô gravando pelo celular, né? Como vocês sabem Eu ainda não tenho câmera Então não tá focando Mas... Já arrumei Tá bem melhor do que tava, né? E tá assim E... Aqui eu vou mostrar pra vocês O cremezinho É um olhinho, na verdade, né? Vou tentar focar Que eu passei na minha barriga Quando eu tirei os pelos Gente, agora a gente... Nossa, toda hora eu falo gente, né? Toda hora que eu vou começar um novo vídeo Eu falo gente Essa menina tem vergonha de tudo Eu também tenho vergonha Mas eu tô com ela Então eu não tenho tanta vergonha assim A gente vai gravar assim Boa Entendeu? E a gente tá aí na padaria Era pra mim ter ido no mercado com o Diego Mas eu fiquei preguiça Porque o mercado é mais longe Se grava sozinha E eu tô enjoada E com um pouquinho de dor Então eu falei Não, a gente vai na padaria Eu vou na padaria E eu vou te gravar sim Vai passar vergonha comigo? Sim Vai por mim Não, tô com vergonha Eu vou desligar Mentira Não vou desligar Não, eu tenho que aprender Eu tenho que aprender Eu tenho que me acostumar Ai, você tá muito linda Ai, você tá muito linda, linda Gente, olha que cara Ai, eu queria sair E... Pro shopping Eu fui ontem Só que eu não sabia que eu ia Então não deu tempo de gravar nem nada Linda Para Gente, vai cortar tudo isso Que eu não quero aparecer Não, não, linda Vai aparecer sim Eu não vou aparecer Logo não Gente Esse sonho é muito bom Gente Eu quase acabei de ser atropelada Porque eu morro de medo de pombo E eu fui correr do pombo E o carro quase me pegou, velho E ela não me salvou Ela não me ajudou em nada Após dando pombo pra mim Velho Parece teu aparelho, né? Gente, eu não gosto muito desse bombom Ela não gosta de mim Ela não queria Não, mentira Porque naquele dia eu comprei o que você queria Então hoje é o que eu queria Gente, eu quase morri Mas tá tudo bem Comigo E com meu nenos Gente, esse foi o meu vlog De hoje Mostrando um pouco do meu dia É... Se eu for fazer alguma coisa mais tarde À noite Eu gravo outro vlog E posto a minha noite pra vocês Agora vai ser mais sobre o meu dia mesmo Porque eu não tenho muito o que mostrar pra vocês Agora eu tô deitada Porque Tô um pouquinho enjoada E... Vou ficar deitadinha aqui Mexendo no meu celular E é isso Se a noite for sair Eu gravo Eu me arrumando E tudo mais E... Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueçam de deixar o seu like Que me ajuda muito, muito, muito E não se esqueçam de se inscrever Que também me ajuda muito, muito Beijo E até o próximo vídeo